O que eu quero chegar comentando sobre isso, assim, a LAI, ela prevê esse serviço de formação ao cidadão, né? Você tem uma ideia do panorama disso, assim, porque existem serviços de formação ao cidadão, mas você tem um caráter que é eletrônico, você tem uma interface. Mas, assim, fisicamente, assim, se tem alguns municípios, como que é o panorama disso, assim, da implantação, porque eu acho que nem todos os municípios já implantaram algum serviço desse tipo, assim. A lei de acesso traz regra de diretrizes gerais para isso. Todos os municípios, órgãos públicos, têm que ter um canal eletrônico e um presencial. A lei também diz que os municípios têm que regulamentar a lei, fazer decretos municipais para regulamentar a lei. E aí que tem tal problema, porque já todo mundo já é obrigado a cumprir. Mas tem todo mundo, a maioria dos municípios, não tem esse dado, não sei se alguém já tem, a maioria dos municípios ainda não regulamentou. Então, você não sabe quem é o responsável, o qual. Então, você tem que criar, eles são obrigados a responder, mas aí, como não está claro quem que é o responsável pelo... Então, as capitais, eu acho que já funcionam, já tem o sistema eletrônico, os estados, o governo federal tem. Agora, é aperfeiçoar esse sistema eletrônico também. Uma questão que está sendo discutida, que já devia estar acontecendo, é divulgar todas as respostas. Hoje não tem essa divulgação ainda, a Controvaldoria Geral da União, que é quem cuida do ensino federal, está discutindo isso, o município também vai começar a divulgar. Você tem que tomar um cuidado que tem pronuncias pessoais, né? Tem pessoas que perguntam qual que é o tipo de... Ou o meu filho está esperando por uma cirurgia, tal, e aí fica delicado você divulgar. Isso, então, tem que ter um tratamento. Mas, na verdade, ainda não regulamentam. Então, acho que isso é uma pressão que tem. Tem obrigação de divulgar as respostas pela lei de acesso à informação? Você tem a obrigação, lá no artigo 8º, de divulgar as respostas às perguntas mais frequentes. Mais frequentes. Mas, tem um site de uma... Também criado pela comunidade de transparência rápida, que é o Queremos Saber. Queremos Saber ter uma ideia muito interessante, né? Ele foi criado antes da lei do ECIC existir, do sistema eletrônico, né? De fazer pedidos. O ECIC, você vai lá, se cadastra, você faz o pedido, o órgão te responde e fica uma coisa assim, entre você e o órgão. E pode ser que muita gente esteja fazendo a mesma pergunta que você, pode ser que a sua resposta seja útil para outras pessoas, né? Então, para a ideia de otimizar os recursos do Estado e de fazer circulação para você, é melhor que divulguem. aí tem uma discussão com jornalistas, né, que a gente já teve, tipo, se você tornar imediatamente essa resposta pública, você pode prejudicar, por exemplo, um jornalista que teve uma sacada genial para fazer uma matéria e ele vai lá e faz uma pergunta e vai ter dados. Eles já reclamaram muito dessa ideia de divulgar agora. A Petrobras, uma vez, passou a publicar todos os... Porque, você sabe, você dá uma entrevista, você fala um monte de coisa, aí vai lá o jornal e corta um pedaço. Eles passaram a divulgar a entrevista completa no site deles. A resposta completa que eles deram. E aí também os jornalistas ficavam enfurecidos, né? Mas o que está se discutindo é divulgar mesmo, querendo saber, fazia isso. Fazia publicamente a pergunta, a resposta, só que o mecanismo dele lá era criar um e-mail que ia automaticamente para o sistema. Então, você, quando tem que se identificar, ele te identificava, mas ele não identificava no site, né, só para o órgão, e ficava tudo público essa conversa. Só que depois dos sistemas eletrônicos, eles passaram a não aceitar mais e-mail. E aí o querendo saber ficou prejudicado. A ideia era muito legal. Os reciclis deviam ser como ele, o querendo saber. O que é 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 o que E os, inclusive, foram negados, ou já estavam disponíveis, mas estavam disponíveis de uma maneira bastante questionável, inacessível, inacessível, tal como a lei, a lei, isso é, diz, e a lei também passou a existir a informação que a informação tenha sido produzida, que a gente não está usada no gabinete, o escopo da lei. E a questão também é de mais do que dá acesso, como de maior informação, aquela informação, mas em relação ao licenciamento também, e aí, projetos como o OpenStreetMaps. Se eu pedir informação, se eu pedir informação, se eu pedir ouvir vários seus apelidados, meus estudos em dados do Trâmina, que eu possa me daritenças para transformar uma plataforma do OpenStreetMaps. o Cristiano vai falar em seguida eu acho que tem muito o que ele vai falar tem muito interface com a história dos dados abertos a Laia além de trazer trazer essas questões que eu falei de transparência ativa ela trouxe a noção de dados abertos de formato aberto não fala em licença mas eu acho que uma tensão agora é uma disputa pela interpretação da lei nesse caso da educação compromisso de São Paulo a gente disputou um recurso que tudo bem essa é uma limitação da lei ela diz que as ONGs as empresas que recebem recurso público estão sujeitas a lei de acesso na parcela dos recursos públicos que elas recebem então se você tem o inverso que a lei modelo fala isso de forma mais clara que é que estejam utilizando recursos públicos ou desempenhando serviços públicos aí nesse conceito de desempenhando serviços públicos ou funções públicas não sei, encaixada eles estão fazendo um programa de educação para São Paulo como é que eles não estão fazendo uma função pública então isso vai ficar uma disputa pela interpretação da lei e que eu acho que as pessoas tem que se organizar para fazer isso e tensionar porque você pega o Estado nos vários níveis que tinham uma escultura de sigilo patrimonialista assim, o dado é meu até uma secretaria pedindo para a outra assim, né mas por que você quer esse dado? o dado é meu né está aqui na minha gaveta então você pega e você põe uma lei de acesso e você fala que o dado é público vai criar uma tensão né então acho que a tensão é essa disputa agora sobre o licenciamento também é uma mudança de cultura dos órgãos públicos porque a interpretação que as pessoas têm lá e que o controlador já tem e que o dado é governamental é público ele pode ser usado livremente reutilizado livremente é está preparando estou ajudando a fazer isso com essa preocupação porque já vieram muitas demandas sobre a questão de licença às vezes é isso você quer usar o dado e um software lá fala que não está clara a licença isso não está clara para as pessoas que estavam produzindo o dado que existia esse problema que existia essa dificuldade porque empreendimento é a etapa pública utiliza aí inclusive para fim comercial mas não então acho que essa discussão também tem que fazer entre os próprios servidores pessoas que estão lá formulando as políticas tem que ser informados dessa questão aí a importância do papel dessas organizações como a Wikimedia a Openology que fazem essa divulgação mas acho que lá tem que preparar cada vez mais regulamentações sobre licenças formatos o que é formato aberto inclusive da licença e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri